A empresa foi fundada em 1917. A fábrica foi fundada passado poucos anos, pelos anos 20, e durou até aos anos 80 e 10. Portanto, esteve à volta de 60, 70 anos a funcionar. A fábrica era da família do meu marido. Entretanto, nós casámos e, passado poucos anos, eu comecei a trabalhar também na empresa. Ao trabalhar na empresa, comecei-me a identificar com todas as coisas. Nós tínhamos pastaria, tínhamos armazém de merceria, tínhamos merceria à rotaia e tínhamos a fábrica das ameixas. Talvez por temperamento, eu gosto de sempre estar mais ou menos em cima dos acontecimentos e isto levou-me a que eu fosse verificar todas as áreas. E uma das que gostei foi até do fabrico, apesar de não ter estado lá a 100%, mas pronto, sabia e acompanhava nestas alturas. E à dia da fábrica, era abrir às 8 ou às 9, quando se o ante fosse o serviço, esperar que os fornecedores viessem trazer a fruta para poder fabricar. Chegava à fábrica, a fruta era calibrada, era lavada e iria para os tachos para ser cozida e depois iria para a calda de açúcar, que já estava feita previamente, para ficar lá. Pelo menos uma noite, logo na primeira noite, que era cozida, ficar em calda, para no outro dia levar o primeiro ponto e passar dois dias, levar o segundo, pronto, e ficar pronto. Era tudo manual, eram tachos, alguidades de barro, onde ela era conservada. Mais tarde, é que já passávamos para o plástico, mas um plástico especial, porque aquilo quando sai do lume até atinge temperaturas elevadíssimas, os pontos ainda é qualquer tipo de plástico que se pode usar. E já se conservava aí. Isso facilitou o trabalho das senhoras que trabalhavam, geralmente eram quase sempre senhoras, porque os alguidades de barro eram muito pesados, com mais a calda e mais o fruto, tornava-se um peso muito grande. O plástico facilitou-lhe um bocado a vida. Mudou-se do carvão para o gás, por causa também só da mão de obra e depois também começou a haver dificuldade de se encontrar carvão e, portanto, também se mudou para o gás, era mais rápido, era mais prático, digamos, mais assiado também, porque os outros davam muito trabalho a limpar as forneiras. E basicamente foi só isso, porque nós mantivemos praticamente até ao fim sempre o artesanal. Tínhamos um senhor que era um encargado, nestas alturas contratávamos, tínhamos depois três senhoras efetivas, que estava o ano inteiro, e, nesta época sazonal, contratávamos sempre várias senhoras para trabalharem, porque, pronto, isto é um produto sazonal, tem um curto espaço de tempo para ser preparada e tem que ser coadida nessa altura para se conseguir depois o maior número de quilos possíveis de fabrico. A ameixa coberta eu fazia parte de um sortido, a chamá-las de nosso sortido, que era a ameixa vulgar, normal, era a ameixa comprida, que é o mesmo estilo da ameixa, mas é subcomprida. Era a ameixa coberta, era o figo, era o aperce, era o pêssego. Portanto, depois aquilo ia em caixinhas, uma fileirazinha de cada coisa, e aquilo dava um aspecto bonito nas caixas. Aquilo era coberto com calda de açúcar, depois tinha que ficar a secar, espetadinhas, ali num parafusinho, num preguzinho, para depois poderem ir. O fabrico, a quantidade, dependia muito do ano, porque, como é uma fruta sazonal, se o ano agrícola não for bom, se as temperaturas não ajudarem. Na altura não havia pumares muito grandes, hoje é que já há alguns pumares aqui na região. Pronto, depois era, dependia, mas geralmente uma média de 10 mil quilos anuais da ameixa. Depois tínhamos também o figo, o aperce, o pêssego, fazíamos branulada. O fruto fica sempre em calda, só depois quando é para ser comercializado, ou é em calda, e vai em frasco de vidro, ou então é comercializado depois já nas caixinhas de madeira, ou de cartão, ou de cortiça. O cesto de plástico também já não é muito do meu tempo, mas também existiu. E eram já comercializados depois de outra preparação. Depois de darem doces, são lavados, são secos ao sol, são novamente escolhidos, selecionados, e portos em caixas. As caixinhas afeitadas com rendinhas de papel, todas essas coisas. E as caixas de cartão feitas à mão, portanto artesanais mesmo, que eram feitas mesmo por nós, ou quase todas as fábricas faziam, porque depois nas épocas mortas, as pessoas efetivas faziam a sua caixinha. Então cada fábrica tinha o modelo, as nossas eram ovais, creio que no Sr. Luís, que são retondas. Havia outra fábrica que era o Escarvalho e o Subinstein, eram retondas. É uma caixinha toda enfeitadinha com papéis, que é a sua mão de obra, que não é pouca, porque quando se olha com um bocado de cartão, ali uma tira e mais uma rodela, ali oval ou donda, e depois ao fim de um dia, já mantido, tem que ficar a secar as colas e vê-se uma caixa com tampa, aquilo não é assim qualquer pessoa que o faz. Legenda Adriana Zanotto